A CIDADE NO BRASIL 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 Anco é um bom povo, tem um bom clima, é um povo hospitalário, em outras palavras, é a sucursal do céu, mas eu acho que este ano Deus se molestou com nós e nos deu muito desastro, desde o 20 de enero até dois ou três semanas, até que vocês chegaram, até essa fecha Anco estava isolado, foi um bloqueio total, não tínhamos saída nem para Huancaio, Ayacucho, nem para Tocuhaça. Há um cerro que está se estando, pouco a pouco, dia a dia, era uma desesperação total, até não se podia dormir tranquilo, nem comer tranquilo, nem de dia nem de noite, porque, sem que caiga a chuva, já estava caindo as tierras, igualito o mantaro, se cargou o mantaro, todos os rios, e estávamos a punto de voar todos e desaparecermos de Anco, senhorita. O que é o água é primordial? É primordial, sem isso não fazemos nada. Vamos ver antes que me venia, não havia água aqui em Anco, e a gente está lavando o riachuelo de cá que vem de Manzanayo, mas essa água é contaminada, é sucia. A gente, na Victoria, tem seus animais, tomam essa água, vai baixando, tem suas letras no água, chega a Manzanayo, a gente segue botando a basura no água, sigam fazendo suas necessidades no água, vai baixando, laguna, também da mesma forma, e como chega a Anco? Sumamente sucia. Olá, bom dia. Bom dia. Nós venimos recorrendo desde junio, e já nos infectou muito que nos disseram que desde o mesmo nascimento já nasce contaminada. Já é por culpa das mineras, e desde ali já vem arrastrando basura, acho que até a Amazônia, porque acho que termina na Amazônia este rio. Hemos visto gente no ponte vaciar um remolque no rio. Directamente no rio. E é uma pena, porque o barranco é impressionante, e o cauce do rio por aqui, é incrível, as pistas, tudo, a força do rio. E há vezes que se pode virar mal suelo em alguns tramos. E as águas do Mantaro, praticamente, são água morta. Não temos peças. Não se pode fazer uso nem sequer para o regadio de lugares que precisamos. O rio Mantaro está contaminado por vários factores. Vão echando resíduos dos desagües, que nós chamamos, e também o resíduo sólido. Como se fosse que o rio fosse tratá-los. Nós temos que fazer isso. No departamento de Huancavelica se vai secar o água. Por quê? Porque a gente está talando os árboles. Não estão cuidando os manantiales. E os cerros estão secando de água. E por esse motivo não vai chegar água a Ica. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer, primeiramente, é reforestar. Cuida o manantial. Com os milhões de dinheiro que você tem, faça isso. As locais que não têm serviços de água potável e saneamento, ou letrinha que nós fazemos, solicitam a municipalidade. E a municipalidade nos busca a nós. E os especialistas no ser, o equipe técnico, evalua as possibilidades de fazer um estúdio. Depois de um ano de visitar as locais, já sabemos que se foram aprobadas, e essas locais têm financiamento para fazer as obras. Mas, por geral, sim, temos financiamento para fazer as obras. Para iniciar uma obra, digamos, em uma localidade, o primeiro, temos que fazer a promoção do projeto. Convocamos a um primeiro trabalho, em que se evalua o convenio de participação com as autoridades comunais e o comité de obra. Para asistir aos talleres de capacitação, às asambleas. Os meninos também têm que asistir aos talleres de educação sanitária, e também as mulheres, é a parte social. O AJAAS quer dizer asВотas Administradoras Serviços de Sanamento. e estão conformados por cinco pessoas, presidente, secretário, tesorero e dois vocais. Eu sou o fan Alberto Trillo Arriguela, sou o presidente de gas da comunidade Santa Rosa-Salopata-Quillo. Em 2008 criou o gas da comunidade e é meu cargo como presidente de trabalhar com meus usuários juntos e como autoridade ordenar e levar qualquer coisa, reunião, todo em mutuo acordo. Eles são escolhidos por a população, por os usuários, para que possam representar no serviço de água potável por um período de dois anos. A função específica da gas da operação, de administração, operação e mantenimento do sistema de água potável. Há três semanas que temos limpeado. Dois semanas, dois semanas. Llega a la gas com toda essa vontade, aqui no município primeiramente, para poder trasladá-se a as comunidades. E aí é onde realmente encontram, que tipo de água estamos tomando. Acá, eu diria, 80, 90% do água é contaminada, basicamente por ter minerales. Eu, sim, estou de acordo que tudo, tudo, o manejemos a nível de gas. Às vezes, quando o toman instituições, ou o cogen algumas dependências, como que se lucran nada máis e não dá boa atenção do água. E, em cambio, a gas é como uma espécie de comunidade e o povo, diretamente. O que é o que é o que é o que é o que é? Para continuar, o que é o que é. A função da gas é administra-gas. As obras que foram passadas por limpeza obviamente. Bem, é essa. A mesma maneira e de�indicar a sua rua brush como as ministeriados com os faltones ou presentes. Sempre estamos clorando. Ahorita não temos tempo para fazer um requisito. Quando se instalava o domicilio, as pessoas se cuidavam como se fossem de elas mesmas. Coisas que não passavam com as piletas públicas, porque eram para todos. E se não conseguia responder, agora a participação das mulheres é no tema de educação sanitária, de melhorar a qualidade da vida. Os homens participam diretamente na ejecução do projeto. E os filhos, sobretudo, no meio ambiente. E os filhos, sobretudo, no meio ambiente. Primeiro, devemos priorizar como responder a que os projetos de água em populações rurales sejam sosteníveis. E o que temos priorizado é que sejam a nível distrital. Desde sua formação, já foram passados três governos municipais e é sostenível. O novo alcalde que entra, de repente, não entende o tema, mas parecem os funcionários, parecem os trabalhadores. E a fortaleza em Anco é que deixamos um personal nombrado na municipalidade para que possa transmitir todos os conhecimentos acumulados até a feira. A intenção é essa, batalhar para que possa entender e seguir este processo, que não é de noite à manhã, mas de anos. Além disso, não só estamos trabalhando com a unidade de gestão municipal, se nós, em um princípio, formamos as HAAS. Mas isso é a um nível comunal. Hemos logrado, além disso, formar outro tipo de organizações de segundo nível. São as coordenadoras zonas de HAAS. Para ser sostenível um projeto, geralmente, se crê a HAAS. Eles mesmos se encarguem de administrar o seu sistema, mas não só nos capacitamos. Eu acho que, digamos, o êxito de que nossos sistemas sejam sosteníveis, é a permanência que nós temos nos nos comunidades. Como a outra vez. Nada mais. Ahorramos, dois em um. E daí, coordenamos para as próximas reuniões. O mais importante foi que nós, como equipe, quase todos nós somos de ANCO. Tínhamos que viver em uma casa. E essa casa a convertimos como uma sorte também de uma vivenda, onde também atendíamos a gente que nos visitava. Para fazê-los sentir também como eles nos fazem sentir no campo. Como nos acomodamos a seu meio de vida. Como eles realizam suas atividades. Por exemplo, nós, se temos que ir a uma localidade, caminamos junto com eles. Não usamos outro tipo de vehículo, transporte, nada. Uma por segurança. Porque as carreiras não são tão boas. E outra coisa é que nos acomodamos com elas. Conversamos no caminho com eles. Então, você verá que quando eu vou em alguma zona, me encontro com outros e me põe a conversar. E me falam de seus filhos, de seu pai e de seus filhos. Conozco a Pedro, a Pancho e a todos, né? Quando tu és uma organização que faz permanência em zona, descubres mais coisas. A CIDADE DE TRANCO Em relação aos problemas que há, em vários meses do ano, os homens saem de trabalhar em outros lugares. Normalmente aqui na zona de Anco se vão à selva, ou algumas na capital para trabalhar. As damas não se vão, as mulheres não se vão, as mamãs se quedam. Dentro da nossa comunidade, na minha junta directiva comunal, só dois homens, os restos são puras mulheres. Uma mulher vê a comunidade como se fosse a sua própria família, a sua própria casa. Todos vamos com essa iniciativa de assistir e fazer algo melhor nas reuniões. Me imagino que por isso é o que nos eligen a ocupar cargos em as diferentes organizações. As reuniões foram juntas para as reuniões. Por isso é o que nos eligen a ocupar cargos em as diferentes organizações. Nós precisamos de fazer algo melhor nas reuniões. Nós precisamos de fazer algo melhor nas reuniões. Nós precisamos de fazer algo melhor. Nós precisamos de fazer algo melhor. E também os comitês de Haas não todos sabem. Às vezes abandonam os comitês, outros que assumem irresponsável e não estão clorando bem. E nós para isso fazemos uma reunião e reclamamos o momento de pagar. Tem que funcionar bem as coisas e depois nós apostamos. E há pessoas que, por exemplo, na época de sequiaia, o caudal do água baixa e apenas alcança para consumo humano. Mas há pessoas que às vezes regam suas chacras. Então, se eles encontram que estão regando suas chacras em época em que o água é escasa, também há sancionais. A deficiência que temos em escasez de água, em sequias, ou seja, em verão, nós temos apenas duas horas de água. Porque quando já começa a solear, nós nos agarramos em nossos balde, em nossos timbos para acumular água e dessa forma sobreviver no dia. Não todos trabalham igual. Algunos se esqueçam de fazer a limpeza, de alguma cloração. De repente os caos estão sueltos, não estão bem controlados. Sim, há problemas, mas estamos tratando de superar. O água para mim é vida. Sem o água não somos nada. Se nós, como seres humanos, o 60 ou 70% é líquido. E com isso, nós temos bastante. Não temos água, não faz nada. O que é a situação do água? A situação do água, de atender uma necessidade tão sentida, nos organizou mais. E ter conseguido essas organizações de segundo nível, que são as coordenacionais zonas, vão muito mais de isso. Vai ser uma organização que acumula um aprendizagem das outras organizações que existem no seu entorno de micro-cuenta. Eles já estão pensando em desenvolver outros tipos de atividades. E algumas pessoas, já lhes disse, sabem que o água que temos sacado do análisis, já saiu muito bem. E como que eles me dizem, sim, senhorita, é que nós coloramos, é que nós arreglamos, nós limpiamos. E vejo, pois, a alegria no resto da gente, não. Para que não se perde o água amanhã. Está repercutindo nas autoridades comunais. O talón de Aquiles, ou a debilidade que tinham, é que não conheciam a parte de gestão, não conheciam muito como tinham que trabalhar, como se tinha que manejar. Têm uma porta aberta, já para ir a outras instituições, a fazer seus trâmites, suas gestões. Não somente para o tema de água e saneamento, mas outros problemas que têm dentro da sua comunidade. E sabem como têm que fazer. Vão criando credibilidade, creando confiança dentro da sua população, de maneira tal que as autoridades façam um bom trabalho. E também a gente nos apoia na gestão que fazem, porque conhecem os poucos recursos que têm, de que maneira estão manejando e o fazem muito bem. Já, quando quiser. Já. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.